Vai fazer o concurso da Prefeitura de Itaguaí e não sabe a probabilidade? Se sua resposta for sim, vem comigo que esse vídeo é pra você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu faço o nosso quiz de probabilidade pra Prefeitura de Itaguaí. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Isso mesmo, botãozinho aqui embaixo vermelho, inscrever-se, clica, depois vai ter um sininho, clica nele que vai ativar. Assim você vai ser notificado por todos os conteúdos que nós colocamos aqui. Olha só, todo dia tem muito conteúdo. Então não perca essa oportunidade pra você começar a transformar a sua vida com a matemática. E agora vamos falar de probabilidade. Aqui estão minhas redes sociais, troca o like, siga de volta e vamos à questão. Simbora, deixa eu só te explicar o que é o quiz. De repente você é novo aqui e não conhece. Toda segunda e quarta, segunda nós colocamos uma questão, que é o nosso quiz, e quarta nós colocamos outra. A questão de segunda nós corrigimos terça-feira às 3h15 aqui no nosso canal no YouTube. E a questão de quarta nós corrigimos quinta-feira às 3h15 aqui no nosso canal no YouTube. Tá bom? Então acompanha que tem muito conteúdo e esse quiz é bem legal porque ele ajuda absurdamente. Antes da gente começar o quiz, deixa eu te explicar aqui o que é probabilidade. Tá? Porque todo mundo tem medo de probabilidade e probabilidade é uma coisa que está no nosso dia a dia. Probabilidade, sempre que você estiver afim de achar, você vai fazer isso, o que eu quero sobre o total. Então, como é que eu faço para achar a probabilidade? Eu faço o que eu quero sobre o total. E está no nosso dia a dia. Por exemplo, você vai fazer, eu não vou falar esse exemplo que eu ia falar porque é a própria questão, mas enfim. Você tem um dado, tá? Vou dar um exemplo aqui, um dado numerado de 1 a 6. Um dado normal, né? Todo mundo tem a mesma chance de sair no dado numerado de 1 a 6. Aí eu te pergunto, qual é a probabilidade de você escolher um número qualquer e sair o número 6? Qual é a probabilidade disso? Você escolheu um número qualquer e sair o número 6. O que eu quero? O número 6. O dado numerado de 1 a 6, ele tem o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Então, se eu quero de 1 a 6, o 6 é um número num total de quantos? De 6. Então, é o que eu quero sobre o total. O que eu quero? Saiu 6. O 6 é um número num total de 6. Então, é um sexto. Então, vamos lá, continuando. Qual é a probabilidade de sair o número 2? O 2 é o quê? Um número num total de 6. Legal. Muito bom. Pô, estou entendendo, Renato. Probabilidade é isso? É. Tem os casos do E, do O, mas é isso aqui. Se tu manjas isso, é só aplicar no resto. Tá? Qual é a probabilidade de sair um número? Opa, um com N, aí pega, né? Um com N pega, né? Um número maior do que 3. Do que 3 não, vou botar do que 4. Um número maior do que 4. Então, vamos lá. O que eu quero? Um número maior do que 4. No dado, quais números são maiores que 4? 5 e 6. Então, quantas chances tem por que eu quero? 2. Num total de 6. Devemos simplificar de vez em quando ou de vez em sempre? Sempre. Vou dividir de cima e embaixo por 2. Então, qual é a probabilidade? É 1 terço. Tá aí. A probabilidade é 1 terço. Show de bola? 1 terço é a probabilidade. Maravilha. Pegou? Agora, vamos fazer a nossa questão. Vamos lá. Ó. Uma questão múltipla escolha de uma determinada prova é composta por 5 opções em que apenas uma é a correta. Se João marcar ao acaso uma das opções, a probabilidade de ele acertar a questão... Ó, ele quer a probabilidade do João acertar a questão. Deixa eu ver aqui no meu retorno. Dá. Tá bom. De ele acertar a questão. Galera, uma dica muito importante de probabilidade é... Se você tiver com dificuldade para identificar a probabilidade, pensa na chance daquilo acontecer. Pensa assim, né? Qual é a chance disso acontecer? Tá bom? Pensa nisso. Chance. Substitua a palavra probabilidade por chance. Ou seja, você é o João, né? Tá na prova e quer... Não sabe uma questão da prova e quer acertar. Quando a gente chuta, a gente quer acertar. Correto ou não? E a gente sabe que só tem uma certa. Então, qual é a chance de eu acertar? A probabilidade de eu acertar vai ser 1 em 5. Por que 1 em 5, Renato? Por quê? 1 está correta num total de 5. 1 em 5. Acabou. É isso. A probabilidade é isso, viu? Matou. A questão da CEPERG. Isso é uma questão que já caiu na prova da CEPERG. E você pode cair para você tranquilamente de novo e não erre. Mas, Renato, não tem essa resposta de 1 quinto. Então, você vai pegar o 1 e vai dividir por 5. Correto? Tudo bem? Vou pegar o 1 e dividir por 5, velho. Vamos lá. Se pegar... Eu gosto muito. Você pode pegar o 1 e dividir por 5 ou então pegar esse bisu. Sempre que você for dividir por 5, você vai multiplicar em cima e embaixo por 2. Fica melhor. 1 vezes 2 é 2. 5 vezes 2 é 10. Aí ficou fácil. Por quê? Dividir por 10 é só voltar uma casa. Então, isso fica 0,2. Qual é o meu gabarito? Letra B de bola. 0,2. Maravilha. Ah, Renato, mas essa foi fácil. Então, acerta. Para com esse negócio de querer desmerecer que você atendeu, entendeu, ou que isso não vai cair na prova. Isso já caiu, cara. Para com isso, com esse pensamento horrível. É horrível esse pensamento. Para com esse pensamento. Pô, fala assim, caramba, tomara que venha uma dessa. E eu vou acertar. Porque esse tipo de questão te deixa de fora da briga. Porque aluno MPP vai acertar. E muita gente vai acertar também. Tá? Como muitos vão errar. Mas esse tipo de questão te deixa de fora e até te coloca. Tudo bem? Então, não perca. Não perca essa. E olha só, tem um recado para você. Se você quer participar de um aulão presencial comigo para a Prefeitura de Itaguaí, manda uma mensagem nesse número aqui no WhatsApp. 990754281 falando. Eu quero o aulão de estar com aí. Aí, vou te passar todas as informações lá. Tudo bem? Vai ser no dia 29 de março, em Campo Grande, nas instalações da Faculdade Filc. Tá bom? 29 de março, de nove a meidinho, domingo. Então, manda aí, se você quer. Mas só manda se você quiser mesmo, tá? Se você for de outro estado, não é do Rio. Ah, quero falar contigo, Renato. Vai no Instagram. Não vou nem te responder. Porque o WhatsApp é exclusivo para os aulões, tá bom? Não é nada contra e tal. É porque ele é exclusivo para os aulões. Se não chega muita mensagem aí, perde o foco dele. Espero que você entenda. Não fique chateado. Meu Instagram tá lá. Sempre responda a galera lá. Inclusive, hoje, eu tô respondendo a galera. Show de bola. Valeu. Galera, um grande beijo aí. Espero ter ajudado vocês com essa questão. Até uma próxima questão. Valeu. Até.